Olá professores, tudo bem? Vamos dar início a mais uma experiência. A experiência de hoje contempla a habilidade... Hoje iremos falar sobre decantação. O objetivo dessa aula é verificar qual processo de sedimentação é mais rápido e identificar os agentes floculantes. Para a decantação é necessário quatro princípios básicos. O primeiro deles é que uma decantação sempre tem que ser feita em dois líquidos heterogêneos. Segundo, ela precisa de repouso. Terceiro, é sempre feita em dois ou mais líquidos. E também pode ser feita com um líquido e um sólido. Para a experiência de hoje iremos usar três beckers, três bastões de vidro, uma espátula, areia, água e óleo. No primeiro beck, iremos misturar óleo e água. Mistura e deixe descansar. No terceiro beckers, iremos colocar areia e água. E olha, um bastão de vidro limpo. Pudemos observar nessa experiência que o óleo, por ser menos denso, ele vai para cima e a água desce, separando as duas misturas heterogêneas. Aqui podemos observar o agente floculante que fica embaixo da água. Ele desce, por ser mais denso. Para fazer a separação dessas misturas, quando tivermos dois líquidos, usamos um filtro especial que faz a separação das duas misturas líquidas. Para separar o líquido do sólido, usamos a filtração simples que fizemos em outra experiência. Essa foi a nossa experiência de hoje. Espero vocês para a nossa próxima aula. Tchau!